Quem mora na rua Arthur Gomes Moreira e na Siqueira Campos, no centro de Cabedelo, precisa enfrentar os buracos. Realmente, está há um tempo aqui que a gente está vendo essas galerias abertas. Não só sabemos o motivo, o real motivo de ter sido aberta, mas nós sabemos que precisa ser fechada. Está tendo um acúmulo de lixo na área externa das galerias e está causando transtorno para a população que precisa passar com seus veículos. Paulo Assis é comerciante e mora ao lado do problema. De acordo com ele, a água suja atrai ratos e insetos. Rata, muriçoca, outro tipo de inseto como escorpião. A gente já tem muito índice de escorpião, não só aqui na minha residência, como residência do senhor aí também, que é comerciante. E o que complica mais aqui é os ratos, que na realidade não é rato, são gatos, que são uns gaberu deste tamanho, que está saindo dentro da vala. E o mau cheiro, inclusive até fica ruim para nós aqui, que temos um ponto de uma lanchoneta aqui. Muitos clientes chegam aqui, mas com o mau cheiro eles não ficam, se deslocalizam para outro setor, no caso lá no centro. De acordo com os moradores, a galeria foi aberta pela prefeitura para a retirada de canos de esgotos que eram despejados nela. O problema é que a obra foi abandonada e agora a parte do asfalto está cedendo. Eu sou morador aqui da localidade, passo sempre por aqui e até agora não tenho visto trabalhadores nessa região, não tenho visto materiais para começar ou finalizar a obra, não tenho visto nada. E fico triste porque está, ao meu ver, abandonado. A gente está sendo prejudicado por esse buraco que já vai fazer quatro meses que está aqui, a turma chega, tira foto, mas não resolve, não resolve. Você vê que naquela esquina ali tem um monte de lixo ali, mas o certo é o seguinte, em termos de caminhão do lixo, diariamente passa, todos os dias, mas em termos de buraco, de saneamento, de outras coisas aqui em Cabedelo, há muito a desejar. Obrigado. 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 Obrigado.